E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, vídeo de hoje, vamos a mais um quadro aí do Dr. Contro Responde, que é um quadro que às vezes eu costumo fazer de perguntas que a galera deixa aí em alguns vídeos, aí de tempo em tempo eu reúno essas perguntas e venho aqui esclarecer algumas coisas. Claro que são muitas perguntas, não dá pra responder todas, mas eu sempre costumo responder pelo menos aí cinco dúvidas nesses vídeos aqui, tá bom? Então, se já gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal, ativa a sineta e entra para os grupos do Telegram, que segue tudo na descrição. Então, depois da vinheta, vamos tirar a dúvida aí da galera que tá aqui inscrita no canal. Vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá. Aqui na tela já a primeira questão, que é do Philip Melox 3, tá? Que ele fez a seguinte questão aqui nesse meu vídeo que eu falo sobre o Xeon E5-2697V3. Ele pergunta, peguei esse 2697V3 mais uma placa-mãe MR9A Pro, achei bem quente mesmo com um cooler de seis heatpipes. Bom galera, a questão é a seguinte, primeiro que esse processador, inclusive é um que eu tô usando nesse momento aqui na minha X99F8, ele tem aí o TDP máximo de 145W, então de fato ele é um dos processadores íons que chega a ficar bem quente dependendo da situação, mas é claro que tudo aí vai depender de como que é a refrigeração do seu gabinete, qual o air cooler que você está usando, pasta térmica, temperatura ambiente, entre tantos outros fatores. Agora pessoal, faltou aqui ele falar o seguinte, o que que ele chama de quente, né? Qual que é a temperatura que ele alega estar quente? Qual região aí do Brasil que ele vive, né? Se é algum lugar que passa dos 35, 40 graus diariamente, então é comum que isso também tende a esquentar um pouco mais, mas a questão é, qual é a temperatura que ele alega estar quente? Então vamos lá pessoal, vamos dizer que uma temperatura aceitável para esses processadores, principalmente para esse aqui em questão, que ele tem 14 barra 28 núcleos, que no Unlock Turbo Boost ele pode chegar a 3.6 GHz, né? Na sua frequência, que é ótimo para jogos e também para produtividade, mas digamos aí que até uns 70, 75 graus é totalmente aceitável, né? Uma temperatura nesse Xeon. E também qual tipo de aplicação que ele está se referindo, se ele está fazendo uma renderização, está fazendo edição de vídeo, está trabalhando aí com aplicações mais pesadas, modelagem 3D, ou se é simplesmente em jogos, pois uma coisa é você usar ele para aplicações pesadas durante um período de tempo muito longo e outra coisa é para jogos. Para jogos, galera, não é normal que esse processador esquente tanto, ele não vai consumir os 145 watts máximo que ele tem. O máximo que ele vai atingir aí, dependendo do jogo, é uns 70, 80 watts no máximo, tá? Dificilmente vai passar disso. E chegando a isso, no máximo também ele teria que chegar mais ou menos aos 70, 75 graus, levando em consideração vários fatores, na pior condição possível, vamos dizer. Agora, se está acima disso, claro que já é hora dele rever aí o seu gabinete, o seu sistema de airflow, se ele tem ali bons coolers para poder fazer a refrigeração, a quantidade, qual é o CFM, ou seja, o deslocamento de ar que tem desses coolers, qual a pasta térmica que ele está usando, enfim, são vários fatores. E outra coisa, a MR9A Pro é uma placa-mãe que suporta facilmente esse processador. Eu já fiz testes, ela tem sim uma boa entrega, uma eficiência energética, através do setor de VRM dela. Ainda mais essa que tem aquele dissipador ativo no VRM. Então fica meio no ar, né, qual é essa temperatura que talvez ele deduza como muito quente. E um hercúleo de 6 heatpipe já era para dar conta do recado. Então é uma questão aí para olhar com bastante calma, bastante cautela, fazendo alguns testes, trocando algumas coisas, melhorando a refrigeração, para que você consiga uma menor temperatura. Você também pode aí aumentar a rotação dos seus fãs, você pode colocar uma pasta térmica de boa qualidade, etc. Então, enfim, galera, é isso, tá? Espero aí ter respondido, mesmo sem saber qual é essa temperatura. Mas, enfim, essas são as dicas aí a serem vistas, ok? Vamos então para a segunda questão de hoje. Bom, a segunda questão aqui é do Luan F. Lima, que é no vídeo aqui que eu ensino a fazer um Lock Turbo Boost, também aí para o Zion. E ele pergunta, né, ó, Boa tarde, tenho CPU E5-2650V4, 2.2 GHz, como eu faço a modificação para esse processador? Na verdade, não faz. Por que, galera? Um Lock Turbo Boost, eu aproveitei essa questão para responder muita gente que me pergunta isso. Esse Lock Turbo Boost, ele só funciona na linha V3. Na linha V4, não é possível fazer, não tem esse desbloqueio na placa-mãe que você consiga usar na linha V4. Então, e acredito que isso também nem será conseguido por alguém, não tem interesse mais, até porque os íons já são processadores antigos e não tem mais o porquê alguém aí tentar desbloquear isso. Pode ser que alguém consiga ou tente fazer, tudo bem, pode ter, mas eu não acredito que alguém ainda vai esquentar a cabeça, vai perder horas de sono aí tentando desbloquear a linha V4. Eu acredito que isso nem seria mais viável nos dias de hoje. Então, só para esclarecer essa dúvida, tá, o Lock Turbo Boost, ele só funciona para a linha V3 e não V4. Por incrível que pareça, esses dias aí eu fiz um Lock Turbo Boost numa placa que eu estava com V4 e eu percebi que, eu fiz aquele teste antes e depois e percebi que no teste do CPU-Z, ali onde a gente faz o benchmark, ele de fato subiu um pouquinho a pontuação, mas não que isso vá destravar todos os núcleos do processador, a ponto que ele fique, né, na sua frequência máxima em todos os núcleos. Então, infelizmente, não serve para o V4 e sim somente para a linha V3, tá, então se você tem o V3 pode fazer, tem esse vídeo aqui meu no canal que eu ensino bem facilmente de maneira manual onde você vai conseguir destravar os núcleos e ter um melhor desempenho podendo ganhar aí 10, 15, até mesmo 20 quadros a mais dependendo do jogo, claro, e também combinando com uma placa de vídeo, ok. Bom, a terceira pergunta agora, galera, é do Luiz Praciano, enquanto eu estava aqui selecionando as questões, parece que ele conseguiu resolver o problema e já vou mostrar qual foi a resposta dele, mas vamos ler a primeira pergunta, esse aqui foi de um vídeo que eu falei aí sobre um programa gratuito para monitorar o PC, mas ele quis aqui se referir também a um Lock Turbo Boost. Meu camarada, sempre que eu faço um Lock Turbo Boost, acabei de fazer de novo, ele funciona por alguns segundos e se desfaz sozinho, sempre fiz tudo seguindo a risca, faço um Lock, entro na BIOS, reseto para os padrões de fábrica, etc, etc. Aí, entro no Windows, faço um stress no CPU, usei e vejo que está tudo funcionando, porém, poucos segundos depois, simplesmente para de funcionar. Já usei várias BIOS, diferente, já reinstalei o Windows diversas vezes, é inacreditável, não há nada pela internet explicando essa situação, por acaso, você tem alguma luz. Bom, então aqui galera, o que eu até perguntei para ele em qual zion ele está tentando fazer um Lock Turbo Boost, mas acredito que se ele já fez várias vezes, obviamente ele está tentando fazer também só na linha V3, aliás, acabei de explicar que na linha V4 isso não funcionaria, mas acredito que não é o caso dele aqui. E vou dizer para vocês que isso aqui é algo bem atípico, eu nunca me deparei com uma situação na qual você fizesse um Lock Turbo Boost e só por resetar o BIOS ou reiniciar o seu computador, enfim, formatar a máquina, ele fosse desfeito, até porque uma vez que você faz um Lock, você pode resetar o BIOS, você pode trocar de processador por um V3, por outro V3 ou V4, que um Lock não vai sair do BIOS, é necessário que você desfaça um Lock Turbo Boost, é necessário que você injete novamente um microcódigo que é apagado no momento em que você faz um Lock Turbo Boost, então, nesse caso aqui, como eu disse, é bem atípico, poderia ser uma falha e bem fatal da própria BIOS que não consegue segurar a informação, mesmo que ele tenha feito, mas se depois de um tempo ele acaba sendo desfeito, também não teria muito sentido, muita lógica, um problema desse, enfim, mas aí ele mandou a resposta do que ele fez para resolver o problema e talvez sirva também para muitos que talvez estejam passando por esse problema. E está aqui a resposta dele, Luiz Praciano, ele disse o seguinte, Dr. Contro, encontrei a solução, precisei ir no gerenciador de energia, as opções de energia do computador e desabilitar qualquer coisa que foque em economia e setar o perfil como desempenho. Uso o Windows 11, talvez essa informação ajude outras pessoas. E sim, claro, com certeza vai ajudar, ele mesmo lá conseguiu dar uma fuçada, então isso é legal que para quem é da comunidadezinho e usa e está com um problema como esse, talvez já possa resolver. E quando ele se refere ao gerenciador de energia, ele está se referindo aqui em você entrar no seu painel de controle nas opções de energia, que seria você colocar nessa opção aqui, alto desempenho, porque essa daqui é equilibrada, é lógico que ela vai acabar mexendo nas opções de energia e por esse motivo talvez estivesse dando problema para ele na questão do Locked Boost. Então ele manteve aqui em alto desempenho, isso aqui não é focado em energia, pelo contrário, ele vai usar um pouco mais, mas também vai te proporcionar um pouco mais de performance, mais de desempenho, como já diz o próprio nome. Então dê uma olhada nas opções de energia, se a tua estiver no modo equilibrado, mude para o alto desempenho, crie esse perfil para que você consiga então resolver esse problema como ele conseguiu resolver. Bom, mais uma pergunta aqui, essa daqui é do Caio Igor YB3B, acho que é isso. Bom, ele diz assim, parabéns pelo tutorial, que foi um tutorial que eu fiz aqui de atualizar a BIOS das placas-mães chinesas, que é imprescindível que você sempre, antes de fazer qualquer atualização de BIOS, você salve o seu BIOS da sua placa-mãe. E também, claro, para a placa de vídeo, também sempre é necessário antes de fazer qualquer procedimento. E ele complementa, mas infelizmente, para mim, não deu certo. Perdi, né, acho que ele quis dizer aqui, perdi uma placa-mãe agora há pouco, galera, não coloca qualquer BIOS. Coloquei BIOS errado e a placa-mãe não dá imagem mais. Bom, perdeu a placa? Não, galera, não perdeu, porque mesmo que a placa-mãe, se você injetou um BIOS errado, você não perde sua placa-mãe. Só que, nem todo usuário doméstico vai saber regravar o BIOS, até porque você precisa ter uma regravadora EPROM, que é aquela regravadora que você vai ter que sacar o BIOS da sua placa-mãe ou injetar ali através de uma garrinha jacaré, né, se ela pegar no seu chip de BIOS através de um programa que você consegue, então, regravar o seu BIOS. Mas é claro que, para isso, você precisa anteriormente ter o BIOS salvo. Então, esse vídeo aqui, até eu ensino antes você salvar o seu BIOS para depois você poder colocar um outro BIOS atualizado ou fazer um downgrade por algum motivo, porque nem sempre atualizar o BIOS é sinônimo de você fazer com tudo funcione. Às vezes, você precisa fazer um downgrade para uma versão anterior onde aquele componente, aquele seu dispositivo estava funcionando. Então, essa questão de fazer atualização de BIOS, galera, tanto placa-mãe ou placa de vídeo, sempre tem o risco, assim como um Lock Turbo Boost. Então, todos os vídeos que eu falo sobre isso, sempre eu alerto antes, é por sua conta e risco. E se fizer, saiba o que você está fazendo e se brincar, também já tem alguém em mente aí que você conheça para poder refazer o BIOS, para você regravar o BIOS através de uma ferramenta específica, porque nem todo mundo tem esse material ou até mesmo conhecimento para tal. Então, prestem muita atenção antes de fazer. Mas não é perdido, como eu disse, é só regravar que ela volta ao normal. E nesse vídeo, eu ensino aonde você pode achar os BIOS das placas-mães chinesas. Tá bom? Então, vamos lá para a quinta e última pergunta. Bom, a última é do Enzo Avelino Marinho. E ele pergunta, pessoal, algo também que já me perguntaram muito, qual é a melhor dentre elas, ele quis dizer. Ou seja, das RX 580, aquela de 2048 Stream Processors que a gente está sempre indicando lá no AliExpress, às vezes tem estoque aqui no Brasil, que hoje, devido às taxações, custa em média de R$ 500 a R$ 650, e que na minha visão ainda vale a pena, até porque com esse valor aqui no Brasil você não consegue nenhuma placa de vídeo que te entregue esse desempenho, a não ser que você invista um pouco mais e pegue pelo menos uma RX 5500 XT que você vai pagar por volta de R$ 800, R$ 900 aqui no Brasil. Ok? Mas enfim, ele perguntou qual delas é a melhor. A gente sabe, galera, que lá no AliExpress essas RX 580 existem diversas marcas. Essa aqui do vídeo que eu postei é da MLLSE ou a famosa Milse, mas eu já trouxe outras marcas como a Soyo, eu já trouxe a Clisery, já trouxe da Veneda, da 51 Risk, ou seja, várias marcas. E aí, qual que é melhor? Na verdade, galera, não existe uma marca melhor. O que a gente sabe é que todos os chips gráficos e bancos de memória dessas RX 580 que tem no AliExpress são usadas, foram usadas muito principalmente em mineração. muitas delas são mandadas aí pra gente com esse BIOS de mineração que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a você trocar o BIOS para o BIOS original. Mas sempre tem aquele problema de você poder brincar a sua placa-mãe e ela parar de dar vídeo. Por isso que no vídeo eu ensino como que você deve fazer isso passo a passo. Mas, no geral, todas elas têm o chip gráfico usado. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. então vai dar sorte de você pegar uma placa de vídeo 580 que não tenha sido tão minerada assim que ainda esteja boa pra jogos pelo menos. Agora, o que a gente pode falar que tem de diferente uma da outra é o acabamento, né? Porque como existem várias marcas, algumas marcas capricham mais. Visto que todas vão colocar aí PCB novo, vão colocar ventoinha, capacitores, a carenagem, hitpipes, tudo isso a gente sabe que é novo. Algumas dão um acabamento mais premium, mais melhorado, algumas usam backplate de metal, outras não, de plástico, outras nem tem backplate. Algumas têm o hitpipe na parte de cima, outras na parte de baixo, umas são mais finas, outras mais grossas, enfim, isso já seria por parte ali do vendedor dar um capricho a mais. E tem muitas aí. Uma das melhores que eu já trouxe foi da marca Veneda, não só da E580, mas de outras marcas também. A da marca Cleezery me surpreendeu. Essa daqui que eu estou usando agora no momento na minha máquina aqui, é uma E580 da marca Soyo. Eu estou usando ela vai fazer acho que já uns 4, 5 meses e também está de boa, nunca me deu problema. Então, a questão é você ter sorte na hora de pegar uma E580 que não vai te dar problema e depois você trocar o BIOS caso ela tenha vindo com mineração. Porque você subindo um pouquinho mais o TDP dela, mais para o original, que seria até uns 120 watts mais ou menos, os caras dão uma capada justamente porque na mineração eles não precisam tanto disso, até para ela ter uma longevidade maior na questão de ficar minerando e naquela época era muito usado para isso. Então, eles acabam capando a energia dela, tirando um pouco o desempenho e aí a gente recolocando o BIOS original, você passa a ter um pouco mais de energia onde ela pode, claro, conseguir um pouco mais de desempenho, mas em contrapartida também vai esquentar um pouco mais. E por ser um chip gráfico usado, você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas para finalizar, galera, se a sua RX 580, mesmo que você saiba que ela está com o BIOS de mineração e está te atendendo bem, você está conseguindo jogar os seus jogos aí, às vezes não vale a pena você mudar o BIOS dela para ganhar 10 quadros a mais. Num jogo onde você vai rodar, por exemplo, 100 quadros por segundo, qual a diferença se você rodar a 110? Não sei. Quase nada, quase nenhuma. Então, às vezes nem vale a tentativa, eu digo mais para aqueles caras que querem extrair o máximo de desempenho, às vezes aquele pouquinho de FPS a mais vai te fazer diferença. Se você sente falta disso, aí tudo bem, faça por sua conta e risco. Caso contrário, deixa como está, que time que está ganhando não se mexe. Belezura, galera? Então está aí respondida as cinco questões, espero ter ajudado aí uma galera. E se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra para os nossos grupos que está tudo na descrição e dá uma maratonada aqui no canal também que tem bastante vídeo legal, bastante coisa instrutiva. E mais uma vez, peço o like, galera, porque eu vejo que muita gente está assistindo e não deixa o like. Não por maldade, mas eu sei que muita gente acaba esquecendo deixar, tá? Então, para nesse momentinho, deixa o likezinho lá, que isso ajuda a fortalecer e indicar o meu canal para mais pessoas no YouTube, tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!